Olá, hoje vamos minificar o Albany Lutcher, que só tem duas tampas, que é o Estudipador e a sepultura do Enfercado. É um carro funerário. Para quem consegue jogar no Casino, não comprem agora que na próxima quinta-feira é provável que ele esteja na roleta, para quem não tem a possibilidade como eu jogar na roleta. Então aproveitem agora que está com desconto. Como podem ver, é um carro petente. A blindagem é sempre o máximo. Forais. É um carro que está acontecendo. ComEMENTE Führen Clique 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 Vamos lá. Vou pôr a concedida lateral da escaneadora. Capo 1. As buzinas que temos de Halloween, temos duas. A base é esta, é a buzina original dela, mas gosto de pôr sempre os looks. Efeitos. Têm vários dados de nível na Bernice e outros dedicados ao alumínio. Efeitos. 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 Isto é a tempuradora. E a sepultura. Ou, para quem não quer. Só temos aqui a primária. Efeitos. 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 Para quem quiser pôr o emblema fica nesta tipa, local, suspensão no máximo, claro, transmissão, todo bom, sim. Fumaça roxa, as janelas, para quem quiser ter um zombie morto à mostra, mas no meu caso eu não quero. Falou. Ele é rápido, é ótimo para fazer drift para quem quiser O próximo vídeo vai ser ver Versos contra versos Por agora é só Espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam e até breve Versos contra versos Versos contra versos